E mais de 30% dos voos domésticos da TAM sofreram atrasos hoje. Segundo a Infraero, além dos atrasos, 4,5% das decolagens previstas foram canceladas e 28% dos voos internacionais da companhia também enfrentaram atrasos. A Secretaria e a Agência Nacional de Aviação Civil cobraram explicações da companhia e estão monitorando a situação. O repórter Paulo La Sálvia está no Aeroporto Internacional de Brasília e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A Agência Nacional de Aviação Civil tomou uma série de providências para apurar o que ocorreu com o sistema de atendimento aos passageiros de uma das empresas particulares que atuam na aviação civil comercial brasileira na manhã desta sexta-feira nos principais aeroportos do país. O sistema de atendimento não permitia que os passageiros emitissem seus bilhetes de embarque eletronicamente e os funcionários da empresa tiveram que emitir esses bilhetes de embarque à mão. Isso levou a filas nos principais aeroportos do país durante toda a manhã e, como você falou, há atrasos e cancelamentos de voos. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, pode abrir um processo administrativo para apurar os fatos e até estipular multas a esta companhia aérea. Mas antes, vai ouvir os dirigentes da empresa na próxima segunda-feira para saber o que aconteceu com esse sistema que teve pane na manhã de hoje. Como nós podemos perceber, os principais problemas ocorreram durante a manhã, à tarde, nos principais aeroportos do país. E agora, no começo da noite, a situação foi normalizada. Como nós podemos constatar, aqui no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo.